Olá Brasil, bom dia! Tá começando mais um Vou Te Contar. O nosso programa hoje tem o prazer de receber o cirurgião dentista, doutor Aone Genicoli, que vai responder... Doutor Aone Vieira, ele usa mais do que Genicoli, mas é o nome completo dele. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Doutor Aone Vieira, hoje vai responder a sua pergunta. Nós sempre anunciamos aqui no programa qual a atração do dia seguinte, o médico entrevistado, quem vem ao programa. É a sua chance de entrar no WhatsApp 11992842823 e mandar o seu vídeo fazendo pergunta para o profissional que estará aqui, ou para o nosso chefe, ou até mandando a sua pergunta normal, só por escrito aí no WhatsApp, tá? Participe do nosso programa, a gente quer você aqui, ó, juntinho com a gente, tá? Gente, hoje comemora-se o Dia Mundial de Saúde, promovido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. É uma data para reflexões, alerta, chamar atenção, principalmente para cada um se conscientizar da importância de manter bons hábitos e seguir o que os médicos indicam para ter uma saúde perfeita. E até um contrassenso isso, né? A gente tá falando que hoje é o Dia Mundial da Saúde, hein, doutora Onio? Com 4.200 mais, né, do que isso, mortos no dia de ontem pela pandemia da Covid-19, o que entristece e enluta demais esse país como um todo. É lamentável, a pandemia tá aí, ela tá forte, só não enxerga quem não quer, e o pior cego é aquele que não quer ver o que tá acontecendo nesse país. Então, pelo amor de Deus, cuide-se. Pra falar sobre a saúde bucal e como é importante, ela começa realmente pela boca, é que hoje nós vamos fazer essa pauta falando sobre saúde bucal aqui no programa. Bom, gente, segundo o Conselho Federal de Odontologia e Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a falta de higiene bucal pode potencializar os efeitos da Covid-19 no organismo. para nos ajudar a preservar a nossa saúde, a saúde da nossa boca, por onde as doenças entram, né, e dos nossos dentes também. Tô recebendo aqui o cirurgião dentista, doutora Onio Vieira. Bom dia, mais uma vez, doutora. Bom dia, Claudete. Que bom estar com você, tava com saudades. Eu também, viu? Então, é importante falar sobre a saúde bucal. Minha primeira pergunta, uma amiga mandou um WhatsApp pra mim dizendo, Cláudio, tô preocupada, minha boca tá amarga, faz uma semana, não sei, eu tô sentindo uma coisa amarga na boca. Eu ainda brinquei com ela dizendo, vai ver a vontade, hein, das coisas gostosas que a gente faz aqui no programa, não é não? Se tem feito as receitas em casa, ela falou, ai, Cláudio, adoro aculinar o teu programa, mas não é isso, tô preocupada mesmo. Foi fazer o teste, estava com Covid. A falta de paladar também é um dos sintomas, né? Existem outros sintomas que a gente ainda não sabe, e que a pessoa em casa deve saber pra desconfiar que pode ser a Covid-19, doutora? Então, o tecido da língua é onde o vírus ataca primeiramente. Ele ataca na língua, na orofaringe, ou seja, na boca. Então, é importante a pessoa ter uma excelente saúde bucal. E essa falta de paladar, esse aumento do sintoma do amargo, né, o gosto amargo, é justamente as papilas gustativas, que na língua existem, em cada setor dela, a região do doce, do salgado, do amargo na língua. E o vírus ataca a língua também. Então, pode perder o paladar ou pode ficar com esse gosto amargo na boca, é isso? Perde o paladar e o olfato também, é um dos sintomas iniciais. E é importante a pessoa ter uma excelente saúde bucal, começando com o que a gente sempre fala aqui, da orientação para os telespectadores, de fazer uma higiene na língua quando acorda. Isso aí diminui a carga viral. Ah, é? Ajuda a pessoa. Bactérias e vírus podem se alojar na nossa língua? Eles se alojam, já foi, já tem trabalho, já publicados, que a bactéria, o vírus da Covid-19, ele se aloja na língua. Então, a pessoa tem que fazer a limpeza, não que isso vá melhorar o tratamento. O tratamento tem que procurar o médico o mais rápido possível para começar com o tratamento precoce, para não deixar essa doença evoluir para uma segunda fase, que é a fase que vai para o hospital interno, ataca os órgãos do organismo. Então, o cuidado bucal é essencial. A pessoa ter uma boa saúde, uma boa higiene bucal. Não só para esse vírus, como para muitos. Para tudo. Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, é uma frase feita e parece, assim, é só uma frase feita. Mas não é verdade. A saúde começa realmente pela boca, que pode abrigar muitas bactérias diferentes, bactérias que podem caminhar pelo nosso organismo e muitos vírus. Vírus, bactérias. Então, efetivamente, começa pela boca. É, começa pela boca. Tem uma boa higiene da língua, boa higiene dos dentes, com fio dental, com escova. E também eu oriento os pacientes, os amigos que não têm hipertensão arterial, fazer gargarejo com água e sal. Água e sal? Um pouquinho de vinagre, é uma receita caseira que você pode fazer, desde que você não seja um hipertenso ou está descompensado, né? E fazer também a higiene dos seis maxilares, pelo menos duas vezes por semana, com soro fisiológico. Eu já ouvi dizer que lavar o nariz por dentro é muito importante. É importante. Eu faço regularmente. Ao acordar, eu limpo a minha língua. E duas vezes por semana, duas a três vezes. Como eu sou praticante de yoga, a gente tem uma chaleirinha que chama lota. Ah, sim, eu sei. Então, eu faço uma salmoura com água morna e coloco a salmoura nessa narina. Ela lava o seio esquerdo, sai toda a salmoura, depois eu viro, lavo. Você joga ela para dentro? É, você vira e você pode usar também soro fisiológico, comprar na farmácia. Para isso. O soro fisiológico com uma seringa e também fazer da mesma maneira, se você não tem a chaleirinha. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem um sinusite, para sinusite, para... Uma beleza. Principalmente sinusite, que às vezes afeta todos os seios da face, né? Ela não escorre para dentro, ela fica lá dentro, não escorre para fora, fica lá dentro e eu já tive problemas sérios. Por isso. Então, é uma coisa que eu também faço, não com a chaleirinha, que eu preciso conhecer melhor, mas eu faço. Bom, vamos às perguntas do nosso público e se você tiver alguma dúvida ainda sobre isso, eu estou ao vivo. Deixa eu ver o horário aqui. 10 horas, 37 minutos, no nosso Vou Te Contar, o nosso WhatsApp é 11992842823. Pode mandar ou a sua pergunta com o celular deitado, tá? Manda ver aí, faz a pergunta para o doutor Aônio. ou através de escrito mesmo, mas pode mandar a sua pergunta. A primeira vem em VT, vamos ver quem é. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Meu nome é Thalita e falo aqui de São José do Rio Preto, São Paulo. Minha pergunta é, o que posso fazer para evitar tártaros nos dentes? Tártaro é um problema muito sério, doutor? O que o tártaro nos dentes pode causar? Perda do dente. E o que é o tártaro? Infecção. O tártaro é uma mistura de bactérias com sais minerais. Ou seja, são as bactérias que, os próprios sais que estão na saliva, eles calcificam e formam essa mistura. E essa mistura... A bactéria é morta ou viva? É bactéria viva mesmo. Vixe. E ali já fica um vírus também, já fica tudo, né? Já fica uma miscelânea. Óbvio, Maria, que boca suja. E o pior é que muita gente tem tártaro. Agora, tem pessoas mais propensas a criar tártaro? Tem as pessoas que excretam esses sais minerais pela saliva. Porque a saliva, ela é uma das maneiras de nós colocarmos para fora os sais minerais, o rim, as glândulas salivares, o sangue passa por ali. E tem pessoas que excretam esses sais minerais. Então, quem tem problema de excretar os sais minerais pela saliva, ele tem uma polaridade com a placa bacteriana. São as bactérias que se formam, que são nocivas para nós. Em cima daquele restinho de comida que você deixou para elas. Então, ele fica ali a placa bacteriana, os sais minerais, que é o ferro, dependendo do que a pessoa se alimenta, cálcio, ele vai e vai se impregnando e vai formando o cálculo. O cálculo dentário. Tem o cálculo renal, cálculo dentário. E esse cálculo, ele só é removido com a ajuda de um cirurgião dentista. E isso é o tártaro? Esse é o tártaro. E que mal ele faz para a pessoa? Ele faz a pessoa perder... Parece um cimentinho grudado no dente, né? Perder os dentes. Cario, dente, cario. E a mobilidade nos dentes. Que, na verdade, a pessoa que tem tártaro, está aqui o modelinho, ele não sabe que tem, às vezes, está embaixo da gengiva. A pessoa olha, fala, ah, não tem nada. Mas se você abrir a gengiva, está o tártaro embaixo. E ele pode estar por fora também? Grudado no dente? Também por fora. E quando já está com uma quantidade muito grande. Então, em cima desse tártaro... Não dói nem nada. É, ele dá um gostinho ruim na boca. Mal hálito, halitose. E essas bactérias, elas vão para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, formam ateromas, que pode dar AVC, pode dar infarto do miocárdio, pode dar problema neurológico na pessoa, aumenta a taxa de glicemia. Ou seja, é o problema. 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados devido a problemas de doença periodontal. O tártaro é a doença periodontal. Vamos à próxima pergunta. Pode falar. Bom dia. Bom dia, Claudete. Sou Vilma Sete. Sou de Campinas, São Paulo. A minha gengiva, ela sangra ao escovar. Isso pode ser gengivite? O que eu posso fazer para tratar? Pois é. Ela está com gengivite. O que é gengivite? Gengivite. Bom, eu já descobri que tudo que acaba em ite é uma inflamação. Celulite, tudo que é ite é inflamação, né? Conjuntivite, amidalite, vai pensando aí, tudo que é ite. Agora, então, gengivite é uma inflamação da gengiva? Inflamação das gengivas. Tá. E é o início da periodontite. Então, primeiro a gengivite, que é devido à placa bacteriana. Então, começa com a gengivite, aí quando vai o tártaro, forma-se o tártaro, evolui para a periodontite. Isso. Só vai piorando. Quando você tem um sangramento na gengiva, como a nossa amiga, é sinal que você está com placa bacteriana ou algum problema de saúde também. Mas o fator causal inicial é a placa bacteriana. Então, tem que ter uma excelente higiene bucal, uma excelente escovação, excelente uso de fudental e procure o dentista o mais rápido possível. Começou a sangrar gengiva, procura o dentista. Porque pode ser outras coisas também, que eu não quero apavorar a nossa amiga, mas o fator, 90% dos sangramentos gengivais são devidos à placa bacteriana. Você sabe que a nossa boca gosta de algumas coisas, né? E de algumas coisas ela não gosta. A gente não sabe, coloca ela dentro, mas não gosta não. Vamos lá para a nossa mesa? Que eu tenho mais perguntas do público, mas aí a gente vai respondendo de lá. Pode ir, doutor. Nós colocamos aqui algumas coisas gostosas, né? Aliás, acho que tudo que tem aqui é muito gostoso. Mas nem tudo é bom ou tão bom para a saúde dos dentes. Então é lógico que já de pronto, de cara, eu posso dizer que lado que o doutor vai gostar mais do que tem aqui. Bom, vamos falar primeiro do que é prejudicial para a saúde bucal, para os nossos dentes. Seja pessoa criança, adolescente, de mais idade, até velhinho, não importa. Tem um lado aí que é muito ruim. Mostra e fala sobre cada um, doutor. Começa aqui com refrigerantes, os nossos amigos aqui. Ai, tem um gostoso. Refrigerante, ainda mais aqueles mais escuros. Ai, meu Deus, piorou. Aqueles são mais perigosos ainda devido ao ácido que contém nesses refrigerantes. Então, além dele corroer o esmalte do dente, ele tem açúcares. Esses açúcares, eles ajudam... Mas mesmo sem açúcar tem açúcar? É, mas aí ele tem ácido e ele corrói o esmalte também. E o que acontece quando corrói o esmalte? Quando corrói o esmalte é o início da cárie. Então, ele favorece, ele deixa o esmalte poroso para que a cárie se instale no dente. Fora que os escuros ainda mancham os dentes. Ou não? Mancham os dentes e são mais ácidos ainda. Tá. Então, refrigerante fora. Fora do cardápio. Dentista zerou vocês. Fora daí. Fora daí. Agora, essas bolas... Essas acho que não, né? Porque elas são tão levinhas. Isso aqui, então, é outra coisa. Farinha, carboidrato. Porque a bolachinha, além de tudo, ainda ela gruda no dente. Você come... Antigamente, eu fazia cola com farinha. Na minha época de juventude. É verdade mesmo, para empinar pipa. Para empinar pipa. Para fazer trabalho de escola. Olha, gente. Olha a infância que nós tivemos. Tá vendo? A gente fazia cola com farinha. É, éramos bem criativos. Éramos bem criativos. Não tinha a tu e a tu mesmo, né, doutor? E aqui, ó. Então... Bolachinhas. Essas daqui ainda são piores. Essas que tem a massa no meio. E criança adora, hein? Que tem gordura. Então, evitar carboidrato. No caso de comer o bolachinha, fez uso da bolacha, você tem que passar fio dental e escovar os dentes o mais rápido possível. A mesma coisa, os doces também. Que a gente tem esses doces, que eu até gosto de um docinho. Eu sou meio formigão, Claudete. É, marshmallow, chocolate, que agora todo mundo comeu muito, né? E aí, você falou de grudar. Essa daqui, ela é uma delícia. Eu gosto. Bala de goma. Mas ela gruda. Gruda também. É uma maravilha para as bactérias da cárie. Agora, chocolate, já tem o chocolate amargo. Ele não faz tanto mal para os dentes. Sabe o que eu gosto? Eu gosto. Eu acostumei a comer o amargo. Chocolate ao leite. Então, se você vai fazer uso de um chocolate, procure comprar um chocolate amargo. Porque você, o cacau, ele não vai fazer tanto mal quanto o açúcar que tem no chocolate ao leite. Agora, se uma criança, por exemplo, uma adolescente e até um adulto, porque tem gente que gosta e vai para a cama ver televisão para o sofá e já leva um pacotinho de bolacha. Tem gente que come brincando um pacote desse. Você come um pacote de bolacha de uma vez só? Come, né? A gente começa, sabe? Não quer muito. Mas come uma, um, puxa o dois, dois, puxa o três, três, puxa o quatro. Quando você vê, acabou o pacotinho. Que ele é essa bem pequenininha agora. É só um comentário, porque o preço continua igual e tudo diminuiu, né? Caixinha de ovo, o pacote de biscoito. Agora, doutor, se a pessoa faz uso todos os dias e se não escova os dentes e imediatamente passa o fio dental após consumir esses alimentos, em quanto tempo uma carie pode se desenvolver na boca dessa pessoa? Não, se a pessoa faz o uso do carboidrato, da farinha, do açúcar e faz a higiene logo em seguida, não vai formar carie. O que você não pode é deixar esse resto de alimento. Então, mas se ela não faz, é rápida a vinda dessa carie? Ah, se ela não faz, ela acaba com os dentes. É mesmo? Acaba com os dentes. Comer um docinho, eu gosto de um docinho. Você comeu depois do almoço, come um doce, vai fazer a higiene, escova os dentes, passa fio dental, escova. Então, quantas vezes por dia a gente tem que escovar os dentes? No mínimo, três vezes. Café da manhã, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Se fez uso desses alimentos aqui, entre as refeições principais, tem que fazer escovação. E o café? O café faz mal? Ali eu estou vendo sucos, né? Mas e o café? Eu não estou vendo ele por aqui, ele não faz mal, não? O café, desde que não tenha açúcar, não faz mal. É? Tanto que eu tomo café sem açúcar, simples. Eu gosto de café, é o meu único vício. Mas e se tomar com adoçante, não serve? Com adoçante também não faz mal. Tá. Outra bebida também que não faz mal é o vinho. Apesar que faz mal para o fígado. Mas... Tudo em excesso não é bom. É, um vinhozinho de vez em quando, tomado junto com água. O vinho tem na sua composição o resveratrol, que é um componente que ele é anticancerígeno. Os taninos também presentes no vinho, tem mais de 500 tipos de taninos. O que é que é um tanino? É um componente que ajuda a saúde. Ele combate o câncer, ele combate as bactérias presentes que formam a cárie, o streptococcus mutans. Isso aí tem trabalho já científico publicado em cima do vinho. Então, com moderação, uma taça de vinho e uma aguinha do lado vai fazer bem para a sua saúde. Coloca aí, produção, para mim, por favor, mais uma pergunta para o doutor aqui na tela, que eu vou fazer para o doutor Aoni, porque a gente ainda tem os amiguinhos da boca aí para a gente falar a respeito. Bom dia, Claudete. Doutor, meu marido, de uns três meses para cá, tem tido mal hálito. E mal hálito é duro, hein? Não dá nem vontade de beijar na boca, né? Não passa durante o dia. O que podemos fazer para melhorar essa situação? Ela é de Pernambuco, Vitória, Pernambuco. É a Cecília Oliveira. Um grande beijo meu ao povo pernambucano, que eu gosto muito. E vamos falar, então, sobre mal hálito. Por que pode acontecer o mal hálito? 90% da causa do mal da halitose é tártaro, é a boca. Então, ele pode ter problema no tecido bucal, uma periodontite, uma infecção nas gengivas, infecção na garganta, sinusite, também causa uma halitose. Então, ele tem que procurar o seu marido, encaminhar para um cirurgião dentista. E o que a gente está vendo nessa pandemia é o pessoal fugindo de consultório dentário, consultório médico. Tudo quanto é consultório. Aí, quando chega, o problema está de um jeito que a gente, para solucionar, fica problemático. Eu tive até um caso de um paciente que sumiu durante toda a pandemia. Quando ele retornou, ele estava sem osso. Os implantes que ele tinha na boca, perdeu todo o tecido ósseo de sustentação. Aliás, eu quero falar sobre esse assunto. Tecido ósseo. O que eu vi, tem várias perguntas a respeito disso. Se a produção puder procurar aí para mim, tem até uma que fala. Uma, nós escolhemos uma, porque são muitas perguntas, mas que fala desse assunto e eu quero falar, porque é muito importante. Então, é difícil? É difícil. Você fica com medo? Fica com medo. Mas um consultório odontológico, por exemplo, ele tem um máximo de cuidado nessa pandemia com você. Quem cuida da sua saúde, se a saúde começa pela boca, é o dentista. Então, o dentista vai preservar esse ambiente para que você não corra riscos e tem que ir, porque os médicos estão preocupados também, não é? Com a ausência de pacientes. Que seja por telemedicina, não no caso do cirurgião dentista, mas de outros médicos, você tem que procurar ajuda. Eu já volto então para a gente poder falar dos alimentos aqui que são bons e que você deve fazer uso. E tem uma turma boa por aí. E vamos falar da maçã. Será que é a mesma coisa? Escovar os dentes ou comer uma maçã? Você acha que é igual, não? A maçã limpa o nosso hálito, a nossa boca, tanto quanto uma escovação. Doutora Oni, vamos falar então agora dos alimentos do bem? Esses daqui para cá são do bem. Está faltando aqui, assim, tem os ovos também. Que são bons. Importante, fonte de vitamina D. É consumidos de qualquer maneira? De qualquer maneira, depende do gosto da pessoa. Mas é bom ter ovo, ainda bem, porque está tudo caro, a carne a gente está passando longe, a maioria dos brasileiros não vê faz tempo, né? Grande parte do Brasil não vê, porque os preços são altos. Então, o ovo está valendo. Ovo, carne, peixe, fonte de fósforo, vitamina D. Hoje nós vamos fazer uma sardinha. Mostra a sardinha aí, ó. Pois é. Bonita, deliciosa, com arroz caprese no chefe por um dia. Está vendo? Sardinha é bom. Que beleza. Sardinha é ótimo. Rica em vitamina D também. Em ômega 3, né? Ômega 3 também. Muito bom. Olha, está bonito esse prato aí. Está dando água na boca, hein? Pois é. Uma sardinha, eu amo uma sardinha. Está bonito. Está vendo? E ainda está mais barato. Então, tem que aproveitar o que é mais barato e faz bem. Tá. Isso é o que não tem aqui. Como está caro, a gente não comprou, porque a verba está curta. Agora, ainda compramos isso, que também está bem carinho, sabia? É bom. Castanha. As castanhas, daqui para cá, a gente chama de alimentos detergentes. Assim, não fazem mal para os dentes. Tá. Mas se você comer esses alimentos detergentes e não fazer a escovação, você vai acabar tendo problema. Você pode comê-los entre as refeições principais sem medo de ser feliz. Tá bom. Porque uma pera, ela tem 98 calorias em média. Boazinha. A média dela, ela sustenta da saciedade, tem fibras. As fibras ajudam, além da saciedade, a fazer a limpeza. Então, ela faz uma auto-limpeza na hora que você está comendo. A maçã, ela tem flúor na composição dela. Então, você comendo uma maçã, além dela ser detergente, ela tem flúor. Mas não substitui a escovação, como alguns dizem. Mas se você comer, vamos supor, nesse horário aqui e você vai fazer o almoço uma hora, você pode ficar tranquilo que, além de tudo, ela vai fazendo a limpeza na hora que você vai comer. E dá um hálito gostoso, né? Um hálito bom e melhora o hálito. Então, a Claudete já está por dentro também. Mas também, muitos anos entrevistando aqui o meu dentista. Pois é, a Claudete é minha madrinha de televisão. Muito obrigado. Aí, comecei com ela no Note a Note, em 2000, logo que você começou lá na Record. Eu fico feliz da gente estar ajudando tantas pessoas, né? Porque a gente tem que bater na mesma tecla, né? Como é importante. Pois é. Dá para prevenir tanta coisa só escovando os dentes. Escovando os dentes. Quem não tem dinheiro para comprar, passa de dente, porque a situação está difícil, né? O sabonete vale? É interessante... Antigamente, quando a mãe não tinha dinheiro, não deixava o filho sem escovar os dentes. Escovar com sabonete. Mas você sabe que hoje, acho que o creme dental está mais barato que o sabonete. Então, vamos de creme dental. Tá bom. Só para eu adiantar aqui, doutor, porque tem muitas perguntas para você. Então, vamos lá. O morango tem ácido málico. Ele é adstringente. Então, você comeu um morango também, ele tem baixa caloria, não vai fazer mal para você e ajuda a limpar os dentes. Tá. As castanhas, que são deliciosas, elas ainda deixam um óleo na superfície do dente, que diminui a aderência da placa bacteriana. Olha que legal. Então, você comendo uma castanha, se você não escovar os dentes, ela vai acabar fermentando na sua boca. Tem que escovar depois de um tempo. Mas, mesmo assim, é bom. Mesmo assim. E verduras e vegetais mais escuros? Verduras mais escuras. O brócolis tem magnésio. Esse magnésio, ele fixa o cálcio nos ossos. Ah, esse é bom. Ele leva a vitamina D. Ele é o Uber para levar a vitamina D para os ossos da pessoa. Sem cobrar. Sem cobrar. É grátis. Então, é bom você ter o magnésio e, além de tudo, ter também a vitamina K2 também, que está nos alimentos, nas verduras também. E se você não tem condições de fazer uma boa alimentação dessa, compra lá no Sidney, lá na Ultrafarma. Aquelas vitaminas, porque magnésio é bom, né? Está barato mesmo. E lá é tudo baratinho. Está bem barato. O Sidney está de parabéns. Está contribuindo muito com o Brasil nesse momento. E o magnésio, ou magnésio, é muito importante, né? O magnésio é super importante para o organismo. Como um todo. Como um todo. Vamos ver mais perguntas aqui. Aí depois você pode falar do leite e do queijo. Porque, aqui ó, eles acharam, obrigada a produção, Veridiana Oliveira, de Ribeirão Preto. Chegaram muitas perguntas falando sobre perda óssea. E ela quer saber, né? Ela está com problema de perda óssea, gostaria de saber qual o melhor tratamento. Existe tratamento para perda óssea? Você falou da importância de uma alimentação saudável, do brócolis. O que uma pessoa que está perdendo ossos da boca pode fazer? Primeiro, correr para o dentista para fazer a limpeza. Isso, tirou o tártaro, já vai estabilizar. Segundo, fazer uma boa alimentação. Se você não tem condições, às vezes devido ao trabalho, compre os suplementos na farmácia que não são caros e faça essa suplementação para você não perder ossos. Que é a vitamina D, magnésio, o fósforo, a vitamina K2, que ajuda também a manter esses ossos. E a vitamina D hoje, fundamental para aumentar a imunidade do organismo contra essa pandemia que nós estamos correndo. Então, saber se você consegue comer vitamina D no peixe, no salmão. Ou suplementar. Ou suplementar, se você não tem condições. E tomar sol. Mas será que todo mundo consegue tomar sol? Pelo menos 15 minutos entre o meio-dia, que é às 11 e às 14 horas. Você toma um banho de sol de 15 minutos. E pode ser só na canela, mas não pode passar filtro solar, né? Sem filtro solar. Com filtro solar não vai adiantar esse sol. E a importância da proteína aqui, do leite, do queijo? O leite, fonte rica de cálcio, de vitamina D. O queijo parmesão, ele ajuda também a aumentar a salivação, aumenta o pH salivar também, o queijo parmesão. E ajuda quando a gente está comendo o queijo parmesão, a gente saliva mais. Isso é bom? E ele ajuda também, ajuda, e além de tudo ele faz uma autolimpeza também. Mas você não pode esquecer que você tem que escovar os dentes depois de um certo tempo que você se alimentou. Você comer queijo parmesão com morango é uma delícia. Para você fazer um palitinho assim, gostoso, um aperitivo. No intervalo, né? É, muito melhor do que aquele biscoito que o doutor já falou que só vai prejudicar a sua saúde bucal. Bom, o doutor Aoni já veio algumas vezes aqui e já falou das lentes de contato. Hoje em dia tem muitos recursos para melhorar o seu sorriso, para deixá-lo mais bonito, mais branquinho. Mas o mais importante é estar saudável. E com essa pandemia, hoje a gente preferiu falar sobre isso para você ficar atento à alimentação. Eu sei que o dinheiro está curto, mas entre um pacotinho de bolacha e um brócolis, vamos preferir o brócolis, que vai fortalecer o nosso organismo e vai nos proteger. E a dona de casa tem que estar atenta a isso. Por isso eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. Hoje a gente poderia estar falando sobre implante dentário que ele faz com perfeição ou como deixar o seu sorriso maravilhoso que ele também faz e faz de muitos artistas, inclusive. Mas hoje a gente deu preferência para isso. Eu agradeço. Aí no ar, está aí o site do doutor Aoni Vieira para você entrar em contato, porque lá tem muitos artigos também. Obrigada, viu, doutor? Gratidão, Claudete. Sucesso para você e para todos. Beijão. E hoje é o Dia Mundial da Saúde. Gente, agora nós vamos fazer um intervalo e se quiser ficar para o almoço, está convidado, porque olha só a nossa comida que gostosa. Hoje a gente tem aí um arroz caprese com as sardinhas e mais do ladinho ali vou pedir para o Genebra e o Renê mostrarem para a gente, está vendo? Aquele branquinho que você está vendo ali tem três. Sabe o que é, gente? É um shiitake abertão, assim, recheado. Você já comeu o shiitake recheado? Olha que receita bacana. E quem vai fazer é chefe por um dia aqui no programa. Ele foi indicado. Você cozinha bem? Ah, caramba! Você conhece alguém que cozinha bem? Não quer vir aqui me conhecer, cozinhar comigo? Manda um WhatsApp ou entre no nosso Instagram, converse com a nossa equipe, tá? Estou te esperando aqui para ser chefe por um dia. Gente, no quadro chefe por um dia hoje eu vou receber um rapaz que canta, inclusive me disseram que canta também, e que ele cozinha muito bem para os amigos. Ele não é um chefe profissional, a intenção é essa, inclusive. Ele é nascido em Águas de Lindóia. Eu recebi recentemente no programa um chefe de um hotel que trabalha lá e ele me falou, Claudete, você está tendo um quadro aí de chefe por um dia? Eu falei, estou sim. Ele falou que iria indicar uma pessoa que é muito boa e ele ficou melhor ainda, porque ele foi para a Inglaterra, viveu lá um período, e lá ele aprendeu muita coisa. Então hoje ele faz uma comida gostosa, venha ver comigo o que ele vai fazer aqui no programa. É um arroz caprese que está com uma cara linda, com sardinhas, olha, com um limãozinho aí diferente, siciliano. Ele é todo douradinho, você vai descobrir como ele fez. E ainda chitaque recheados. Então, o que você precisa fazer para vir cozinhar aqui comigo? Quinzenalmente a gente tem aqui um chefe que não é chefe ainda, mas que gosta de cozinhar, cozinha bem pra caramba aí com os amigos. Os câmeras são convidados, minha equipe inteira aqui está convidada. Quem souber cozinhar, fala comigo já diretamente aqui. E você manda um WhatsApp para 11992842823 e venha ficar desse lado, cozinhando e mostrando o que você sabe fazer, porque existem muitos apaixonados pela cozinha. Então vem pra cá, Edson, Edson Brasil, hoje cozinhando pra gente. Ih, já chegou de viola e tudo. É viola? É violão que você trouxe. Tudo bom? Violão. Violão. Vem pra cá. Ele diz que você toca uma viola como ninguém. Tudo jóia? Ah, o Juliano eu acho que ele está agradando. Você toca viola, violão? Violão, eu sou mais do violão. É mesmo? Você é mais da música ou da cozinha? Olha, são duas paixões que eu tenho que andam lado a lado, a vida inteira acompanhou. Mas não profissionalmente nenhuma das duas ou uma assim? A música eu toco mais na noite. Eu vi ali algumas fotos, infelizmente, são tempos difíceis e muitos músicos estão sofrendo com isso. A área de eventos está sofrendo bastante. Está sofrendo muito, mas se Deus quiser a gente reza tanto pra isso tudo melhorar, passar. Será que quem nasceu em Águas de Lindóia é sempre bom cozinheiro? Olha, a gente gosta de comer bem lá. Eu entrevistei até um mineiro, né, que adora. O Juliano, né? É, o Juliano. Agradeceu ao Juliano. É, ele pegou Águas de Lindóia como terra dele agora. Ele é mineiro. Mineiro. E está estabelecido lá em Águas. Lá em Águas. É um grande prazer dele falar sobre mim. E você vive da música, Edson? Hoje? Duas coisas, né? Eu tenho uma pousada com a minha família lá. Tá. Você está convidado pra ir. Obrigada. Você vai adorar. A região de Águas de Lindóia é linda. Eu gosto muito de ir lá, pertinho de Monticião. Do lado de Monticião, Cidade das Maras, lá. Já fui algumas vezes ao vacância, beijo pro pessoal de lá, não é? Toquei muito no vacância, não é? É mesmo? Toquei muito lá já. Um gostoso hotel. E aí a gente tem a pousada Morro Verde, lá está convidada e linda nas montanhas. Ah, que delícia, que bom. É uma região muito bonita mesmo. E está funcionando nesse momento de pandemia com as restrições, com todo o protocolo? Alguns momentos sim, alguns momentos teve que fechar. Hoje ela está aberta, trabalhando com as restrições, logicamente. E com todo o protocolo, né? De cuidado. Tivemos que mudar muita coisa lá, vigilância. Agora, vem aqui me contar, esse prato que você vai fazer é um dos preferidos pelos amigos, quando você reúne a dona pra cozinhar? Quem gosta de peixe, gosta muito. Sardinha, já comeu? Já comi, eu adoro sardinha. Aliás, eu vou citar aqui, ó, presta atenção. Cinco motivos pra você começar a incluir a sardinha no seu cardápio. Primeiro, a sardinha é riquíssima em ômega 3. Quem come sardinha, não precisa nem suplementar, não é? Pelo menos umas duas vezes por semana. É fonte de vitamina D, que o doutor Aoni acabou de dizer, e todo médico fala, como é importante pro nosso organismo. Terceiro motivo pra consumir sardinha, ela protege o nosso cérebro, assegurando um estado assim de bem-estar cerebral. Quarto motivo, tá mais barata que a carne vermelha. Quinto motivo, é gostosa pra caramba. Ah, eu adoro. Então, bora lá fazer sardinha. Você vai começar com o quê? Primeiro, eu vou fazer uma entrada. A entrada, então vamos lá. Agora eu perguntei pra ele, eu falei, escuta aqui, ó, mas você veio de água de Lindói ou de Itu? Porque olha o tamanho desse shiitake. Gente, é muito grande. A gente lá no interior gosta de comer bem, viu? Eu nunca vi um shiitake tão grande assim. Sendo que beleza. Olha o tamanho dele. Meu pai. E olha a delícia, é o cogumelo que eu mais gosto. É gostoso mesmo. Pra essa entrada, pode usar tanto o shiitake quanto o porto belo. Que ele também é chapeludo. Nós vamos fazer um aqui, os ingredientes que eu vou ler é para um e aí você vai dobrando de acordo com o número da sua família, tá bom? Primeiro, ó, a gente vai tirar o talo dele, certo? Você lavou esse cogumelo? Tá, tá tudo certinho, higienizado, tudo bonitinho. Mas você higieniza, então? Tem, tem que ser. Porque ele, esse cogumelo, ele tá na terra, bem próximo à terra, então ele pega muito Você tem que, você lava, você passa uma escovinha? Não costumo lavar, porque ele fica borrachudo, não é legal. É, então, por isso que eu quero saber, porque cada um tem um jeito de higienizar. Um paninho úmido, uma escovinha, eu não costumo, senão ele vai emborrachar, não vai ficar legal. É, não fica bom. Então, assim, ó, eu peço pra você escolher o mais chapeludo possível, porque ele vai ser, digamos, a base. E aí, a gente vai rechear ele com queijo. O que que vamos usar? Um cogumelo porto belo ou shiitake, sem o talo, mais largo que você encontrar. Uma colher de sopa de ricota. Exatamente. A ricota vai ser a base dele. A ricota é um queijo meio neutro. Ela aceita bastante tempero. Então, a gente vai temperar essa ricota. Ela aceita até açúcar ou adoçante. Quem tá fazendo dieta, não é, não. Come, às vezes, uma ricotinha com um adoçante em pó pra tapear aí o organismo e não comer doce. Numa combuca aqui, ou num bol, que é chique, né, falar bol. Pode falar com o buca, que aqui a gente tem que fazer. Aí, mais ou menos, um terço do que você pôr de ricota, vou pôr de gorgonzola. Que é um queijo com sabor mais forte. Ele é mais forte, ele vai temperar essa ricota, que é um queijo mais neutro. Ok. Na verdade, você pode fazer um mix de queijo que você quiser. Eu gosto dessa combinação. E aí, obviamente, o nosso parmesão. Você combinou três, então. Ricota, parmesão e gorgonzola. Exatamente. Pra dar um sabor especial, que eu gosto muito, um pouco de tomilho. Tomilho. Tomilho combina bem, né? Ah, tomilho combina com muita coisa. Com queijo, com carnes, peixe. Ele vai muito bem. Ele é gostoso e dá pra ter até fresquinho, porque o tomilho vai bem. Ah, eu planto lá. Ah, ele, nossa, ele rende, ele dá muito. É, rende muito. Aí eu vou pôr um fio de azeite aqui pra dar uma molhada nisso aqui. Só misturar bem. E aí a gente vai colocar por cima dele e levar pro forno. Mais ou menos uns seis minutos no forno, assim ele chega. É rapidinho pra fazer. Rapidinho, porque o cogumelo, ele é bem delicado. O cogumelo não pode cozinhar muito ele, senão ele desfaz e ele vai ficar duro. É. Então, é o tempo do cogumelo... Seis minutinhos só e você tem uma entrada bem gostosa e diferente. Muito gostoso, um forno pré-aquecido. Pré-aquecido e, ó, eu sei que a gente fica com vontade de colocar muito, mas não coloque muito, porque senão ele vai molhar muito e vai desandar. Tá. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Essa aqui é a quantidade pra um. Se quiser fazer pra mais... Essa aí é a receita que você aprendeu com quem? Ou essa você criou? Esse aqui? Como é que foi? Esse aqui eu gosto de estudar muito, sabe, sobre culinária, né? É. Então isso aqui eu vi de um chefe italiano fazendo. Ah, que legal. E você morou na Inglaterra? Você conseguiu aprender muita coisa nesse setor? Assim que eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, fui pra Inglaterra. Deixa eu só pegar esse aqui pra gente. Tá, você fez faculdade de quê? Eu fiz publicidade aqui no McKinsey. Ah, que legal. É. Aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui... Eu morei um ano na Inglaterra. Tá. Aí fui trabalhar em cozinha pública. Todo mundo vai pra lá, a primeira coisa é lavar prato. Ou é cozinha ou é camarera de hotel. Não tem o que fazer. Aí... E foi ali que eu peguei gosto. Eu vi o chefe trabalhando. E aprendeu muita coisa também, né? Então, ó... Cogumelo no forno, Cláudio no balcão, a gente já se encontra. Pode ser? Pode. Só pra finalizar, pimentinha do reino aqui. Moidinha na hora que é mais gostoso, né, Edson? Mais gostoso. E um pouquinho de parmesão pra ele dar uma gratinada. Olha lá. Seis minutinhos no forno e é só isso. O cogumelo tá lá no forno e nós vamos seguindo com o nosso prato. O que você vai fazer agora, meu querido? Agora é o seguinte, é a sardinha... Tá. ...com um arroz caprese. Tá bom. Ele vai fazer... A quantidade que ele vai fazer dá pra duas pessoas. O que nós temos na mesa, a sugestão, é para quatro pessoas, tá? Eu tô frisando bem porque a receita vai aparecer aí no vídeo. Vai estar no Instagram do programa, arroba programa Vou Te Contar. E você dobra e vai dobrando de acordo com o número aí, né, de pessoas que vivem na sua casa. Então, ele vai usar uma xícara de chá de arroz já cozido. Já cozido. Tá. Aqui, ó. Sem tempero, sem nada. Só arroz e água. E aquela medida tradicional. O que você for usar tanto de arroz é o dobro de água. Sim. Cozinhou pronto. Mas se eu tiver um arroz que eu faço com temperinho e tudo, pode ser aquele. Pode também. Ou arroz de ontem. Então, pra aproveitar, né? Tá. Aí, ele usa lá, vamos começar pelo azeite, então. Eu vou usar essa panela chique que você tava falando aí. É. Nossa. Essa é linda, viu? Então, fica melhor, fica mais fácil cozinhar. Tá bom, fica mesmo. Nem precisaria do azeite, mas como na tua receita vai azeite, vai lá. Então, é o seguinte, ó. Duas colheres de sopa. De azeite, certo. Vou fritar alho, porque eu cozinhei ele sem alho, tá? Então, vou pôr aqui quatro dentes de alho, que eu gosto bastante de alho. E você não bateu o alho, não? Não, é só fatiado. Uhum. Lâmina. Mas quem quiser pode, se não quer sentir o gosto, vai lá, né? É aqui pra ele ficar, pra você sentir ele. Tá. Mas quem não gostar pode, com certeza. Bom, também fica à vista pra quem quiser tirar, né? Eu posso, é rola. Mas o alho, azeite e alho, o aroma... Combina muito. Pena que os povos lá em casa não conseguem sentir o aroma, porque isso aqui é muito bom. É muito cheiroso, né? Então, esse arroz vai ser bem temperado, tá? Tá. Então, ó, já coloquei o alho aqui e vou colar, já vou acrescentar azeitonas pretas, tá? Grandes e bonitas. Eu posso ler os ingredientes enquanto você dá uma douradinha? Uma xícara de chá de arroz cozido. Seis azeitonas. Uma xícara de tomate cereja. Ele cortou ao meio os tomatinhos. Assim que aqui der uma dourada, uma leve fritada, o azeite já pegou o sabor do alho e da azeitona, a gente entra com o tomate. Lá vai o tomate. Isso. Uma xícara de café de folhinhas de manjericão. Sim, vou pôr no final ela. Quatro dentes de alho fatiados, o azeite que eu já falei, né? Que são as duas colheres. Parmesão, sal e pimenta. Nesse momento aqui, eu vou dar uma temperada, tá? Então, eu vou entrar com um pouco de sal. E é um jeito também de dar uma cara nova pro arroz de ontem, né? Exatamente, você não precisa jogar fora ele, né? Porque a gente costuma fazer muito bolinho de arroz sobra, né? Pelo amor de Deus, a gente faz bolinho, a gente faz o que for, mas jogar fora nunca. Jamais. No preço que tá o arroz, só se for louca. Então, sal e pimenta. E aí, ó, vai dar uma leve dourada. Não precisa passar muito esse tomate, senão ele começa a virar molho. Não é essa a ideia. Tá. Você quer como no teu prato. Ele só deu uma murchadinha e se mantém íntegro, né? Beleza, como você viu na entrada ali, que ele tá bonito, tá vendo? Olha o aroma aqui dentro. Tá. Gostoso, né? Bem cheiroso. Ele dá uma leve murchadinha. Pode pôr. Eu não vou usar todo o manjericão agora, porque eu quero um pouquinho pra decorar. Tá bom. Porque comida também é visual, né? Como bom o chefe, né? O mais legal é isso, né? É decorar. Então, ó, umas folhas. Essa combinação alho, tomate, manjericão e azeitona... É campeã em tudo, né? Ah, não tem erro. Dá pra você fazer muita coisa. Pode ser na brusqueta, pode ser na pizza, pode ser... No que for... Usa em qualquer lugar. Olha aqui, ó. Sem fritar muito também, hein? E esse daí você aprendeu na Itália também? Esse manjericão? Foi pro chefe italiano? Esse. Não, o arroz? Não, esse aqui fui eu mesmo. É, né? Vou ser bem sincero, é. Tá. Ah, porque o legal da cozinha também é isso. Não precisa ser um chefe profissional. Tá, a gente vai... Eu acho que o mais legal na cozinha é misturar sabores, é criar coisas. Não pode ter medo de cozinhar. Eu acho que é um lugar onde você pode ter, assim, soltar a sua criatividade. Com certeza. É na cozinha mesmo, viu? E não pode ter medo do fogão. Não. É, os ingredientes sendo bons, ela vai ficar boa. Com certeza. Então, aqui, ó. Dá uma olhada. Ele deu uma leve murchada, as folhas já começou a soltar sabor, não precisa passar muito. E aí a gente entra com arroz. Entendeu? Arroz, aí como esse aqui tá sem tempero, eu vou colocar um pouco de sal nele. Comido sem sal também. Não dá, né? Não dá, né? Isso aí é uma coisa muito a gosto, mas você não pode exagerar. Antes menos, e aí dá como acertar, né? Ela moída na hora, a pimenta do reino dá um sabor. Então, aqui... Esse aqui é teu? É. Você trouxe? É. É lindo, hein? Chique, hein? É de água de lindóia ou não, né? Esse aí, esse é importado. Ah. Esse é... Mas pode se comprar em água de lindóia, eu acho. Comprar, qualquer loja aqui. É lindo. E a pimentinha moída na hora, ela é bem mais gostosa mesmo. Tá vendo? Então, o arroz. Você já tem um arroz novo. Dá uma esquentada. Já mudou o sabor completamente. Tem muito sabor nesse arroz aqui. E o parmesão você põe só pra... O parmesão por cima agora. Pra decorar. Exatamente. Bem, esse arroz tá... Bom, você vai arrumar o prato já já, porque falta fazer as sardinhas. Beleza. Não sei como ele as tempera e faz. Vamos às sardinhas, então. Como é que você tempera as sardinhas aí? Sardinha, bem rápido e fácil, tá? Tá. Frigideira quente. Ela é frita. Antiaderente. Tá. Ela é frita? É grelhada. Grelhada, tá. Você pode comprar a sardinha assim ou limpar e abrir, né? Eu comprei ela inteira. Aí eu abri ela no meio. Espalmei, tá vendo? Faço aqui assim, tirei a cabeça. E tirei... Ela tem uma espinha aqui. Você vem com a faca e tira ela. Tá? Então a sardinha é bem fácil. Ela tá temperada? Ainda não. Vou temperar aqui. Porque ela já tem um sabor forte. Tá? Então aqui, ó. Ouro pra baixo. Começa a fritar ela. Aumentar o furo agora. Rapidinho. Sal. A pimenta do reino. Uhum. E pra dar um sabor bem especial, um limão siciliano. Vou abrir no meio. Ah, foi isso que fez ele ficar douradinho ali? Exatamente. Foi, ó. Pode um pouquinho aqui. Tá. E põe ele pra fritar junto. E aí ele já vai ficar dourado. É. Um minutinho de cada lado é muito rápido. Tá? Tá. Enquanto a nossa sardinha fica nesse temperinho gostoso, com limão lá, temperadinha na hora, porque sardinha já tem um sabor, né, Edson? Ela já é um sabor forte. Muito forte, muito gostosa. Ela tem característica. Ela não precisa de tantos temperos, dormir no tempero, nada disso. Comprou, fez. Ela vai ficar aqui douradinha. Você tem um canal no YouTube? Tenho um canal no YouTube. Eu tava falando, Edson, você foi muito bem na TV, primeira vez. Primeira vez mesmo. E eu tenho um canal no YouTube, chama Cozinha pra Turma. Ah, que legal. Quem quiser, entra lá, pode se inscrever lá. Você tem bastante receitas? Ah, já tem uns 30 vídeos lá. Opa! Eu comecei na quarentena, porque fiquei parado, não tava trabalhando, aquela coisa. Essa quarentena descobriu talentos, viu? Cada coisa. Aí eu... Então, como é que é? Cozinha pra Turma? Chama Cozinha pra Turma. Tanto no Instagram, quanto no YouTube. Tá bom. O meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial. E o do programa é arroba programa, vou te contar. Dá pra montar o prato? Vamos lá, então. Chega de arroz, não como tanto assim. Não, mas é pra ficar bonito, tem que servir bem pra eu voltar aqui, né? Tá certo. Ó, a sardinha deu dois minutos de cada lado, nem isso. Ela é muito rápida. Muito rápida pra fazer, né? E delicada. Tem que cuidar bem dela, porque ela é delicada. Aí, ó. Põe aqui. Essa a gente tira aqui e põe aqui também. E, ó, por que que eu pus o limão aqui? Olha como ele fica. Ah, que bacana. E você nem precisou pôr açúcar, né? Nada. Porque tem gente que dá uma melecadinha de açúcar, ficou lindo. Aí você pode colocar aqui em cima pra ele dar uma... Tá. A sua decoração. Exatamente. Um pouco de parmesão nesse arroz. Tá cheiroso esse prato. Olha, gente, aí tá um prato que não é caro. Nada. E que é muito nutritivo, gostoso, cheio de homem. Fica três, né? Aí, ó. De proteína. Tudo que a gente precisa. Ficou lindo. Vamos lá, então. Vou experimentar o seu prato. Obrigado, viu? Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado. A gente tinha esquecido. Olha ele aqui, que lindo. Vou começar por ele. E assim ficou pronto.